E no vídeo de hoje vamos trazer pra vocês novas atualizações de obras do Governo Federal. Eu estou falando da segunda ponte entre Brasil e Paraguai sobre o Rio Paraná. E também vamos trazer pra vocês o projeto da terceira, pessoal, terceira ponte em Brasil e Paraguai, lá no município de Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, que vai fazer a ligação lá no Paraguai também, lá na cidade de Carmelo Peralta. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos neste canal. Se você não está inscrito, já inscreva-se neste canal, pessoal, porque aqui a gente traz atualizações de todas as obras do nosso presidente Bolsonaro. E não se esqueça, curta, comenta e compartilha, pessoal, que ajuda muito os nossos vídeos, beleza? Bom, vamos trazer atualizações de dezembro de 2021 da segunda ponte entre Brasil e Paraguai, que está sendo construída sobre o Rio Paraná, pessoal, lá em Foz do Iguaçu, beleza? E todas as imagens que foram feitas pelo nosso amigo e parceiro do canal, se vocês não conhecem, o canal SSC Foz do Iguaçu, pessoal, o canal deles estão aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, beleza? Se vocês não conhecem, vão lá, se inscrevam no canal e deixem aquele comentário de sempre. Eu vim pelo canal Márcio Ribeiro Vlog, beleza, pessoal? Vamos, então, para a nossa atualização. Bom, pessoal, aqui eu estou trazendo a atualização da Perimetral Leste. Esta é a alça para a Avenida Mercosul. Aqui vocês devem estar vendo a ponte lá no fundo, juntamente com a roda gigante. Esta é a região de Porto Meira e vai ser aqui, pessoal, o traçado da Perimetral. Aqui neste ponto da construção da Perimetral, pessoal, vai ser construído, né? Um viaduto, uma passagem sobre a Avenida General Meira, que dá acesso ao Porto de Areia e Catamarã. Neste outro ponto, pessoal, mais próximo da ponte, vai ser o local da futura Aduana. E um pouquinho mais adiante, chegamos na Ponte da Integração, que é a segunda ponte entre Brasil e Paraguai. Este aqui é o lado brasileiro, beleza? Olha só, pessoal, essa imagem espetacular do nosso parceiro SSC Foz do Iguaçu, pessoal. Vejam a grandiosidade desta ponte, vejam a diferença. Olha os trabalhadores, olha o tamanho dos trabalhadores com o tamanho desta construção. Olha o caminhão, bacana, né, pessoal? Não se esqueça, curta, comenta e compartilha, pessoal, que ajuda bastante os nossos vídeos. E se você não está inscrito no nosso canal e no canal do nosso parceiro, já inscreva-se, já! Bom, agora vamos lá para o lado paraguaio, pessoal. Como vocês estão vendo agora, o lado paraguaio, eles estão com dois estaiamentos e o lado brasileiro já tem quatro estaios. Porém, tudo está dentro do cronograma, beleza? Beleza! Agora vamos lá para a terceira ponte entre Brasil e Paraguai, pessoal. Porém, vai ser construída sobre o rio Paraguai, lá em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, com a cidade de Carmelo Peralta, no Paraguai, pessoal. Este projeto da ponte terá 1.300 metros de extensão, uma ponte estalhada com um vão central de 350 metros e também terá 22 metros de altura. A estrutura terá duas pistas de rolagem de veículos de passeio e de caminhões, com 12,5 metros de largura, além de duas passagens nas laterais, com 2,5 metros cada uma para o trânsito de pedestres e de ciclistas. Legenda Adriana Zanotto Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. E se você não está inscrito, já inscreva-se neste canal e fique atualizado sobre as obras do nosso presidente Bolsonaro. Beleza? Bom, os nossos novos amigos do canal. José Antônio, Juliano, João, Info, José Geraldo, Flávio, Mister, Carvalho, Helena e Marcos Rios. Muito obrigado pela confiança em nosso trabalho. Beleza, pessoal? Então é isso por enquanto. Marcos Ribeira fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!